Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas e você também que não é inscrito mas está ali todo dia assistindo, compartilhando, comentando, deixando aquele like, aquele joinha que é muito importante para o canal. A todos vocês, meu muito obrigado de coração, sou muito grato a todos vocês. Nesse vídeo estou trazendo duas moedas de prata e flor de cunho e bem de pertinho para vocês observarem como essa moeda é linda, observar os detalhes da moeda no seu reverso e no seu anverso. E dizer que é uma das moedas mais colecionadas do Brasil e do mundo, que as nossas moedas são colecionadas pelo mundo inteiro. E aliás, essas moedinhas foram cunhadas entre 1924 até o ano de 1934. Vou mostrar no catálogo a ordem dessas moedinhas, eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedinhas e os valores neste catálogo em MBC, Soberba e Flor de Cunho. Então por ser moedas flor de cunho, isso aqui eu vou botar de novo no plástico, é a moeda emprestada do amigo aqui, custou aqui em Minas Gerais. Então eu vou botar essa aqui de 1924, então eu vou botar assim na ordem, essa de 1924 e de 1931, essa aqui está encapsulada. Então, o que aconteceu em 1924 no Brasil? O Brasil estava enviando atletas para o oitavo Jogos Olímpicos de Paris, 1924. Então, essa moedinha aqui é como se fosse uma homenagem ao símbolo da Revolução Francesa, Mary Ann. Então muitas moedas dessas de 1924 foram para Paris, muitas foram doadas às celebridades francesas da época. Então muitas moedas de 1924 foram embora do Brasil e muitos, mundo afora, colecionam essas moedas, que é um jogo de moedas que não é difícil de você ter a coleção completa. Lá no Rio de Janeiro em casa eu tenho essa coleção completa, é acessível, são moedas que não são tão caras assim. Mas que eu oriento a todos vocês a terem muito cuidado na hora de for negociar uma moeda dessa. Temos muito cuidado por causa dos preços, você tem que conhecer primeiro a quantidade de tiragem nessas moedas. E tem algumas moedas com a tiragem muito baixa, que ao vender essas moedas vocês conseguem um preço muito irrisório. Mas só que ao comprar o preço já sobe muito. Então eu vou mostrar o catálogo e antes eu queria só pedir a todos vocês que não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Quem quiser vender também essas moedas faz um videozinho, você faz um anúncio, coloca nas redes sociais, onde você encontra os colecionadores. A moeda dessa não se vende em loja, nem em banca por aí, você tem que botar na OLX, no Mercado Livre. Você tem que buscar colecionador, você tem que buscar comprador. Não através do que compra e vende, que é comprar de você para ganhar dinheiro no pós-venda. Compra de você por R$10, R$20 uma moeda dessa e vende por R$100, R$200 lá na frente. E eu estou sempre falando a verdade que não me interessa comprar sua moeda barata nem vender caro para ninguém. Aqui eu apenas estou informando os valores justos das moedas. Quem vê meus vídeos e vê até o final vai aprender direitinho e não vai tomar a volta na hora de negociar uma moeda, nem na compra, nem na venda. E também não se esqueça de ir nas minhas playlists, tem muitas playlists separadas por temas, principalmente moedas e cedas internacionais. Muita gente todo dia procura aqui valores de moedas, principalmente as americanas. É a primeira que as pessoas estão sempre pensando, principalmente a One Center, que muita gente chega e fala que tem uma moeda de One Center que vale R$1 milhão, R$2 milhões, R$10 milhões. Mas não sabe explicar como identificar uma moeda. E no meu vídeo eu mostro abertamente, claramente, como se identifica o valor de uma moeda americana. Para começar lá, são quatro casas de moeda. Então, para quem raciocina, dá para ver que não é assim. Você chegar à moeda de 1995, quanto vale? Tem que descobrir primeiro em qual casa da moeda ela foi cunhada primeiro. Já fica um ensinamento aqui para você visitar a minha playlist sobre moedas internacionais. Outra coisa é o euro também. Todo dia alguém me pergunta sobre as moedas do euro. As respostas estão nos meus vídeos. Então, aguardo todos vocês lá. Então, vamos aqui para o catálogo. Vou tentar botar na íntegra. Deixa eu tentar botar na íntegra aqui sobre as moedas da mocinha. Então, consegui botar todos os valores aqui. R$2 mil reais de prata. Teor 500. Não é uma prata legítima. É R$6,5,4 gramas, 26 milímetros. Então, R$1.924, R$25, R$26, R$27, R$28, R$29, R$30, R$31. Aí, R$32, R$33 não tem, R$34, 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 tá? Então, em 1932 ela não teve. Teve de 31 a 32. Na verdade, teve uma outra moeda de prata de R$2 mil em 1932, tá? Que foi essa moeda aqui, R$2 mil reais, tá? Olha lá, de 1932. Aqui, olha. É a moeda vicentina. 1.000 dos 400 anos de descobriminação no Brasil. 1.532, 1932. Então, saiu a da mocinha e entrou aqui no rei de português. Moeda de R$2 mil reais, tá? Aí, de 33 não teve. Aí, fechou em 34. Aí, em 35, teve uma outra moeda de prata de R$2 mil reais. Aquela do Caxias, né? Que é essa moeda aqui, ó. Duque de Caxias. Essa aqui é de 1935. Só que essas moedas aqui, se vocês prestarem atenção, já são moedas do padrão medalha, tá? Ó. Não é invertida. Nem essa, nem a de 32. Então, 32 e 35 teve moedas diferentes, tá? Então, agora, preste atenção nos valores aqui. A quantidade de tiragem. Então, quem tiver essa moeda de 1925, olha só. De 25. 723 mil. Essa de 31, R$546 mil. Essa moeda aqui é mais rara, mais difícil de encontrar. Então, preste atenção nos valores apresentados pelo catálogo, né? E os valores que você deve vender uma moeda dessa de 1931, tá? Aqui, ó. Flor de Cunho. Estão mostrando aqui a R$75,00, amigo. Então, uma moeda dessa, R$546 mil. Flor de Cunho tem que ser vendida, pô, no mínimo, no mínimo, R$500,00. Aqui, você tem que começar com ela por R$100,00. Não se vende uma moeda dessa por esse valor aqui, tá? E a de 1924, tá? Foi uma moeda abundante. Só que ela tem a fama dela. Em 1924, aconteceu muita coisa no mundo. A gente já joga os olímpicos de 1924, de Paris. Então, a moeda mais procurada de todos. É a mais comum e a mais procurada ao mesmo tempo no mundo todo, tá? E temos aqui a de 34, também, que a gente vê a de 34. Reverso horizontal, reverso invertido, né? Se eu valia aí R$1.000,00, já de 34, reverso invertido, tá? Então, preste atenção, quem tem a moeda de 31, né? A de 25, tiragem baixa, abaixo de 1 milhão. Então, qualquer moeda abaixo de 1 milhão não pode ser vendida por menos de R$500,00, amigo. Então, finalizando com essas duas moedas flor de cunho e mostrando também que existem moedas. Olha o totem aqui, tá? Os cabelos da mocinha. Agora, veja uma moeda, tá? Essa moeda aqui, já tá BC essa moeda aqui, ó. Não tá nem BC mais, ó. Totalmente desgastada aqui. Olha só, a mocinha nem aparece mais o fio de cabelo, as nuances. Aparece mais nada. Tem uma folhagem aqui, ó. Então, preste atenção. Essa aqui já é uma moeda BC, né? Não tá nem enquadrada naquele grupo de moeda que eu mostrei ali, tá? Então, muita gente tem a moeda nesse estado aqui, ó. Tá? Então, diminui muito o valor. Então, fechar o vídeo aqui. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, minha gente.